Acordo e abro a janela Sorrinho e me sinto feliz A primavera chegou Trazendo quem eu sempre quis Ah, nos jardins tantas flores Na paisagem mais cores Paira no ar Um aroma de felicidade Até no canto das aves Sinto que há mais poesia Parece que elas entendem Toda essa minha alegria As flores começam a surgir Com a nova estação que chegou E meu coração já sorriu Porque você voltou As flores começam a surgir Com a nova estação que chegou E meu coração já sorriu Porque você voltou Acordo e abro a janela Sorriu e me sinto feliz A primavera chegou Trazendo quem eu sempre quis Há, nos jardins tantas flores Na paisagem mais cores Há, nos jardins tantas flores Paira no ar Um aroma de felicidade Até no canto das aves Sinto que há mais poesia Há, nos jardins tantas flores Parece que elas entendem Toda essa minha alegria As flores começam a surgir Com a nova estação que chegou E meu coração já sorriu E meu coração já sorriu Porque você voltou As flores começam a surgir Com a nova estação que chegou E meu coração já sorriu E meu coração já sorriu Porque você voltou Obrigada Obrigada Obrigada